Aqui com a Joelma Maria, educadora física, e hoje aqui, Joelma, nessa atividade com a primeira infância, crianças que estão na creche de Alema Verde. Qual a intenção e qual a importância da realização dessa atividade com essas crianças? Pois é, a gente está encerrando, a Secretaria de Saúde está encerrando essa semana do bebê. E toda vez que tem essa atividade, todo ano, a gente faz um encerramento nas creches com atividades motoras para as crianças. Além das outras atividades, com a nutricionista, com o odontólogo, mas também sempre tem um encerramento com as atividades motoras, voltadas para a atividade física, o incentivo do movimento para as crianças. Aí sempre eu faço, vou nas creches, no encerramento, e faço brincadeiras, alongamento, dança, o principal, o foco principal é a dança. Como é que eles reagem a isso? Muito animados, gostam muito de se movimentar. As crianças, assim, a essência deles é o movimento. Dificilmente uma criança consegue ficar parada por muito tempo, né? Se você vê uma criança parada por muito tempo, é porque ela não está bem. Então, assim, a recepção é muito boa, eles participam de todas as atividades, o alongamento, o aquecimento que houve com os outros professores, né? Da Academia da Saúde, a Vavá, o Jânio, a Eloísa estiveram aqui também, fazendo o início, né? A abertura e eu fiz o encerramento com atividades, com os materiais, né? E com dança. Então, é importante também, vamos dizer assim, para que eles possam se incentivar, né? É, o incentivo, né? A prática, o movimento, né? Eu sempre chamo a atenção dos pais, né? De estar incentivando. Tanto os pais, o exemplo para as crianças com relação à prática do movimento, à prática da atividade física, para incentivar as crianças também, né? Que uma criança que se movimenta, uma criança que se sente bem ao se movimentar, ao fazer algum exercício físico, alguma atividade física, com certeza ele será um adulto ativo, né? Que vai prevenir vários problemas decorrentes que nós temos hoje em dia, né? Problemas decorrentes do sedentarismo. E é a partir da infância que nós devemos, enquanto profissionais, devemos incentivar. E os pais também devem incentivar, tanto dando o exemplo, né? Como fazendo com que as crianças se movimentem em casa, né? Não deixar elas ficarem paradas por muito tempo. Agora, Joelma, é a importância dessa realização dessa semana do bebê para as crianças da primeira infância de Valente? É muito importante, assim, porque sempre tem as atividades, né? Educacionais. Eu acredito que muitos professores fazem esse trabalho, né? Já no dia a dia, na sala de aula, de se movimentar, de incentivar a alimentação saudável, a higiene pessoal. Mas, assim, a semana do bebê é como se fosse uma culminância de todo um trabalho que a Secretaria de Educação já faz, né? Junto aos professores, às coordenações, em parceria com a Secretaria de Saúde, né? Que a semana do bebê é uma culminância de tudo que já é realizado, né? Tanto nos postos de saúde, como nas escolas.